Bom dia, Evandrão. Bom dia pra você. Evandrão tem a saúde mais forte do que a minha. Evandro, e aí, meu irmão, qual o seu destaque, meu parceiro? Como é que tá você? Bom dia. Bom dia, Diogo. Bom dia, amigos do PH. Pois é, Diogo, estamos mais uma vez aqui na Rio de Janeiro, aqui na esquina do Calçadão, em frente a esse prédio, o Edifício América, Diogo. Porque uma força-tarefa mira, mais uma vez, um esquema de sonegação bilionário no ramo de comercialização de café. Essa força-tarefa, a Receita Federal, as receitas estaduais do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, e o Instituto de Criminalística do Paraná, nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, para cumprir mandados de busca e apreensão. A ação é a segunda fase da Operação Expresso. investiga esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão no Paraná, Minas, São Paulo e Espírito Santo. Lembra, né, Diogo, que já há algum tempo atrás nós estivemos aqui, inclusive neste mesmo local, observando aí a operação da Receita Federal, da polícia, e a ação ocorre simultaneamente, Diogo, olha só, em torrefações de café, corretoras e empresas nos municípios de Londrina, Maringá e Vaiporã, Faxinal, São Jorge do Patrocínio e Jesuítas. Daqui a pouco, às dez e meia, vai ter uma entrevista coletiva, falando a respeito, né, do balanço desta operação. E aí, a gente vai seguindo e trazendo mais detalhes, mais informações, Jogão. Imagens por favor da Operação Expresso, Operação Expresso em andamento, segunda fase. Nós temos imagens da Operação Expresso, a polícia é civil, é uma força de tarefa, na verdade, né, Polícia Civil do Paraná, Receita Federal, Receita Estadual do Paraná e de Minas Gerais e São Paulo, e também o Instituto de Criminalística do Paraná. Nas ruas, desde as primeiras horas da manhã de hoje, quinta-feira, dia 12, para cumprir dez mandados de busca e apreensão, a ação é a segunda fase da Operação Expresso, investiga um esquema bilionário de sonegação fiscal, nós já noticiamos a primeira fase, sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão, no Estado do Paraná, em Minas Gerais, São Paulo, e também Espírito Santo. A ação ocorreu simultaneamente, né, em torrefações de café, corretoras e empresas, nos municípios de Londrina, como sempre, Londrina tem que estar no meio, Maringá e Vaiporã, Faxinal, São Jorge do Patrocínio e Jesuítas. Uma entrevista coletiva deve ser concedida logo mais às dez e meia na Delegacia da Receita Federal. A operação é resultado de investigações iniciadas há mais de dois anos. Olha só como demora às vezes, né? Mas é bom quando é assim. Por quê? Porque daí quando cai, cai. Quando cai, não tem para onde correr, já tem provas, tem um monte de coisas. Dois anos, pelo menos, a Polícia Civil e trabalhos anteriores, inclusive, da Receita Federal e da Receita Estadual de Minas Gerais. A Força-Tarefa é o objetivo de desmantelar, então, esse grande esquema criminoso de sonegação de impostos e creditação indevida de ICMS na compra e venda de café em grão cru, decorrente de comercializações interestaduais. Essa segunda fase, eu lembro, durante as diligências da segunda fase, né? Da investigação, foi apurado que quatro torrefações de café, através dos representantes, acreditaram-se indevidamente do imposto sobre a circulação de mercadorias, o ICMS, após o recebimento de notas fiscais falsas, que simulavam a compra e venda interestadual do café em grão. Tudo isso é para quê? É para se beneficiar com o imposto menor, às vezes. Em uma das corretoras investigadas, inclusive, que fica em Maringá, foi constatado que um dos representantes intermediava a compra de café em grão em prol de uma torrefação de jandai do sul, no Paraná, através de notas fiscais emitidas por empresas laranjas do Estado de São Paulo. Então, o esquema é cabuloso mesmo, é cabuloso.